Olá amigos, olá seguidores do canal Maçons Livres e da Rádio Maçônica.com.br Eu sou Jefferson Diego e hoje no nosso vídeo vamos falar um pouco sobre filosofia na maçonaria O que é, o que acontece, o que se estuda Desde já siga o canal, acompanhe, compartilhe e vamos conosco por dentro da Ordem Maçônica A filosofia é o estudo da vida, pode ser ciência, fé, religião ou simplesmente a mente ou a razão em função Toda arte e toda ciência tem partes na filosofia, isso com certeza Quando a mente dedica-se a cifrar os enigmas da vida, estará filosofando Na maçonaria temos a parte filosófica, como temos a história, a judaica, a mítica ou mística, enfim O ecletismo que convém ao equilíbrio da mente, para afastá-la do sectarismo exagerado, do fanatismo e do preconceito Dentro da maçonaria existem as divisões entre a maçonaria simbólica e a maçonaria filosófica Pode-se afirmar que na maçonaria é um todo filosófico, porque a mente, desde a iniciação, passa a elaborar conceitos E obter conclusões filosóficas, mesmo estando nos graus simbólicos Assim, a própria ciência filosófica admite várias espécies de filosofia Como por exemplo, a filosofia hermética, filosofia oriental, filosofia ocidental, filosofia oculta, enfim, são várias partições Um filósofo tanto pode ser transcendental, como pode ser simples Um filósofo pode ser sábio ou vulgar A filosofia melhora e qualifica o homem com que ela quer trabalhar Mesmo o aprendiz e o companheiro maçom, situando-se dentro dos primeiros passos da ordem Será somente no mestrado que a filosofia adquirirá corpo sólido para essas pessoas Em resumo, amigos, na maçonaria simbólica, poucos falamos de filosofia Embora ela esteja ocultamente entre os estudos Somente no mestrado, no grau de mestre maçom, ele passa a ter um contato direto com a filosofia maçônica O maçom deve instruir-se a respeito dessa parte filosófica Porque a vida em si é um exercício de filosofia Espero que tenham gostado Deixe seu recado Até o próximo vídeo